Boa noite, amigos deste canal Luz da Gratidão. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se é novo por aqui, eu peço por favor se inscreva, deixe um joinha, comente, fortaleça o nosso canal. Juntos somos mais fortes. Hoje trago mais um ponto espiritualista do blog espiritualistas.wordpress.com o título Quando me amei de verdade. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar uma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto Quando quero e no meu próprio ritmo Hoje sei que isso é simplicidade Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão E com isso errei muito menos vezes Hoje descobri a humildade Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro Agora me mantenho no presente que é onde a vida acontece Hoje vivo um dia de cada vez Isto é, plenitude Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar Mas quando a coloco a serviço do meu coração Ela se torna uma grande e valiosa aliada Tudo isso é saber viver Quando você se amar de verdade e de certo, abrirá mão de querer Sempre ter a razão O amor é troca, é aceitação Desejo que sua vida seja um constante aprendizado Autor, Charles Chaplin Postado originalmente no grupo Auxílio Espiritual Luz Graças a Deus